A hora de você ganhar dinheiro com ovinos é agora. Agora que eu chamei sua atenção, vou explicar por que eu falei isso. Nós vivemos um período que talvez nunca havíamos visto isso na história da ovinocultura. Um período de muita procura por mercadoria com preços excelentes e um custo de produção equilibrado. Por que eu digo isso? Ao longo de muitos anos, a gente sempre viu os preços dos ovinos um pouco mais baixos ou bem abaixos do que o produtor merecia receber. Comparando com a carne bovina, a gente sempre viu os preços muito, muito inferiores. Trazendo isso, lógico, para a nossa realidade, onde a carne de ovinos não é um produto gourmet, e sim um produto que está na nossa mesa no dia a dia, normalmente, como a carne bovina e outras carnes. O mercado hoje está muito aquecido devido a alguns fatores. Alguns deles, no caso da nossa região e da região semiárida no geral, é a melhora do rebanho, melhora do processo dentro da propriedade, dentro da porteira. O produtor vem se especializando, criando realmente melhor, tanto em questões genéticas, como melhorando seu manejo, melhorando sua lida do dia a dia. Outro fator muito interessante é a abertura de novos mercados. Aqui na nossa região hoje, se abriram muitos mercados para o lado da capital, do estado, para grandes centros nos estados vizinhos, que a gente já consegue chegar com o nosso produto nesses centros. Um outro ponto que vem colaborando muito com isso, além dessa abertura de mercado, é a entrada de empresas na nossa região, tanto empresas de cortes, como empresas de abate e processamento, que vem entrando na nossa região, fortalecendo essa cadeia. Então, tudo isso, mas alguns outros fatores, contribuem para essa crescente no mercado ouvindo. A região semiárida, vou falar com mais propriedade, num raio que eu conheço, num raio que eu entendo como é a dinâmica da produção, que é a nossa região aqui, pegando meu município e mais outros municípios vizinhos que formam os maiores rebanhos aqui do estado. Nossa região sempre foi muito produtora de animais, sempre teve boas feiras, porém, como eu já falei no início, a preços não tão agradáveis, digamos assim. A gente sabia que o produto valia mais. Hoje, a gente está conseguindo bons preços e também conseguindo produzir animais melhores. O semiárido, eu já conversei muito isso com um amigo meu, essa teoria, que o semiárido é um produtor de cria. A gente tem um clima propício a fazer a cria e não a terminação, porque nós estamos mais distantes de grandes centros de produção de grão e temos uma escassez maior para a produção de volumoso com maior escala. Porém, de alguns anos para cá, a gente vem melhorando muito isso, essa produção, armazenamento de volumoso, aumentando as áreas de palmo com palmas resistentes que possibilitaram isso. E também, os grãos, devido a terem aberto novas fronteiras de produção, como aqui mesmo no Piauí, Maranhão, região Mato Piba, são novas áreas de produção de grãos que fazem com que os grãos cheguem a um preço mais atrativo aqui na nossa região, possibilitando também uma terminação mais eficiente, conseguindo a gente fornecer agora tanto crias para esse mercado de terminação fora daqui, como produzir e fornecer animais prontos. E produzir tanto a cria como terminar aqui no semiárido é perfeitamente possível, desde que você tenha uma soma desses fatores, associado a uma gestão para entender o que você está fazendo, se está fazendo pelo lado que vai te trazer retorno, ou se você está fazendo algo que no final não vai fechar a conta. E aí cabe a você analisar isso, fazer as correções e tentar de novo. No meu caso aqui, eu estou com alguns animais aqui, um lotecinho em terminação, que é para me avaliar ganho de peso, consumo dessa ração e custo dessa dieta, não é? No final disso. Ainda não é uma coisa comercial, mas eu estou fazendo esse teste para poder avaliar esses pontos e ver se a gente aumenta isso, ou se reformula e faz uma nova estratégia. Então se você conseguir cumprir os requisitos que eu falei, você vai conseguir ganhar dinheiro ainda, porque eu creio que a tendência é que esse preço se estabilize e, num cenário mais otimista, que ele continue subindo. Porque historicamente, a gente não vê uma crescente em preço de carne, ovina no caso, ter uma queda muito brusca em um período após essa alta. Então a tendência é que isso pelo menos se mantenha. Então se você está pensando em entrar agora ou em ampliar seu rebanho, a hora é agora. Talvez não esteja na hora de começar, justamente por esse preço de animais estar muito elevado, que dificulta um pouco você conseguir entrar comprando muitos animais, mas com certeza se você tiver possibilidade de fazer isso ou de ampliar seu rebanho, você ainda vai pegar um bom período de comercialização. A soma desses fatores, principalmente a procura crescente por carne de cordeiro, por carne de carneiro, faz com que os preços estejam mais atrativos. Não é que os valores de carne ovina não compensassem o trabalho, a produção, mas hoje a gente tem uma folga maior, uma margem maior para produzir, para fazer uma terminação mais intensiva, porque o valor atual te possibilita trabalhar melhor esses fatores, esses fatores de intensificação, esses fatores nutricionais com a dieta mais elaborada, porque você tem uma segurança maior no preço final do produto. Para finalizar, era essa ideia que eu queria trazer aqui, colocar aqui meu ponto de vista, e também saber de vocês o que vocês estão achando do mercado atual, se na sua região os preços estão assim, ou se isso está mais restrito à minha região, à nossa realidade, para a gente entender quais são as diferenças. Também trazer mais informações para a cadeia da Ouvino Cultura, que é uma cadeia que precisa muito disso, para que a gente consiga ampliar isso, porque essa demanda é alta, mas a gente ainda tem muito a crescer. Apesar da gente não atender nessa demanda atual interna, a gente ainda tem uma possibilidade de crescimento gigante no mercado interno, e eu não vou nem falar exportação, porque isso está longe, e isso é mais papo para trazer mídia, sendo bem sinceros. Primeiro a gente tem que atender o mercado interno com qualidade, quantidade e regularidade nessa produção. Beleza? Deixa aí sua opinião, deixa seu comentário, como é que está por aí, segue a gente, compartilha esse vídeo, tamo junto! Tchau!